Doutora, em que consiste a desaposentação? Desaposentação é a renúncia à aposentadoria que o segurado recebe atualmente para somar um novo período que ele contribuiu após a aposentadoria, refazendo os cálculos, ele renuncia à anterior e, em ato contínuo, ele tem uma nova aposentadoria com valor que ele beneficie. Quem é que tem direito a requerer a troca de aposentadoria? Todos os que contribuem após a aposentadoria, eles têm o direito em querer melhorar os seus proventos. Mas nós, por prática do assunto, nós fazemos os cálculos antes para ver se vale a pena, se aquilo que ela contribuiu depois da aposentadoria, vale a pena ela ingressar em juízo, porque a ação delonga 10, 12 anos e, às vezes, não vale a pena para a pessoa esperar tanto tempo, sendo que não há legislação que ampare e nós estamos entrando com essas ações baseadas em julgados do STJ e em juízes mesmo de primeira instância que, inclusive, têm concedido a tutela antecipada e revendo o valor dessas aposentadorias imediatamente. E quantas ações, aproximadamente, tramitam na Justiça com relação a esse assunto? Segundo o site do CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, há mais de 70 mil ações. cerca de mais de 500 mil aposentados voltaram, retornaram ao mercado de trabalho. Então, é uma coisa assim, o país está envelhecendo, os problemas da velhice aumentam gradativamente também, os aposentados acabam que não conseguem viver com a renda e têm que se submeter ao retorno ao trabalho. Retornando ao trabalho, ele se depara com a obrigatoriedade de contribuir com o INSS. Não só ele, como o empregador também, né? Como é feito o recálculo do benefício? O recálculo do benefício, nós nos baseamos principalmente em duas coisas. Na comprovação do tempo de contribuição e na comprovação do salário de contribuição do segurado. Então, primeira coisa, primeiro procedimento. Nós pedimos ao segurado que peça ao empregador que forneça uma relação de salário de contribuição, que é o salário de contribuição fixado pelo INSS. Jogamos no próprio site do Ministério da Previdência e calculamos novamente como se ele fosse se aposentar hoje. Então, na carta de concessão, tem com quanto tempo ele se aposentou. E somamos o período que ele tem após a aposentadoria a este tempo, fazemos o cálculo de julho de 94 até agora, lançando mês a mês o salário de contribuição e calculamos, dá o novo valor da renda mensal inicial, que seria inicial, né? Então, no momento em que o juiz determina, concede a desaposentação, automaticamente cessa aquela aposentadoria anterior e começa uma outra. Então, uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas me perguntam muito, tem dúvida, o termo desaposentação causa uma certa insegurança nas pessoas. Mas ele não perde a aposentadoria na hora que ele pleiteia esse benefício, essa ação judicial. Porque é uma ação judicial, ele só vai, essa aposentadoria anterior, ela só vai ser cancelada no momento que foi implantada a outra. É ato contínuo, cancela uma e implementa a outra automaticamente. Então, esse aposentado que continua contribuindo para a Previdência, ele pode entrar na Justiça e pedir uma outra aposentadoria? Sim, é importante destacar que é a única forma que ele tem de tentar o recálculo da sua aposentadoria. Administrativamente, não é possível pedir a desaposentação. Porque não há legislação e a administração pública, ela tem que obedecer os princípios da legalidade. Então, não existe desaposentação por via administrativa. O assegurado aposentado que volta a trabalhar, ele continua contribuindo da mesma maneira? Normalmente. Não há uma alíquota diferenciada. Entendeu? Eu até acho que no mínimo teria que ter uma alíquota diferenciada para o aposentado, né? Mas não. Ele contribui como qualquer outro que nunca se aposentou. A pessoa que se aposentou proporcional, mas que continuou trabalhando e atingiu o tempo para a aposentadoria integral, ela pode pedir na justiça um aumento da aposentadoria? Nós somos mais procurados em relação a esses casos de aposentadoria proporcional. Porque a pessoa se aposenta em um período proporcional, continua trabalhando e adquire o direito à aposentadoria integral, né? Então, nós fazemos a desaposentação pedindo o desfazimento dessa aposentadoria proporcional e a implantação do benefício integral. Mas o que acontece? Não é só quem se aposentou proporcional que tem o direito. Eu faço cálculos, muitas vezes, de pessoas que se aposentaram integral e que, devido ao tempo que já estão aposentados, compensa, sabe? Pedir a renúncia àquela aposentadoria e implementar uma outra, porque a diferença é muito grande. Às vezes, dá mais de mil reais mensais. Então, e outra coisa também que nós estamos fazendo bastante. Por exemplo, tem pessoas que se aposentam especial, né? Que é a espécie 46. Então, esse tipo de aposentadoria é necessária a apresentação do PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que constata as causas de insalubridade e periculosidade. Então, se a pessoa está exposta a agentes físicos, químicos que agridem a saúde, ela se aposenta com 25 anos de trabalho. Isso se comprovado por laudo, né? E o que acontece? Às vezes, a pessoa, por exemplo, tem um laudo que comprova 23 anos. Para ele implementar as condições, seria 25 anos. Mas ele continua trabalhando. E ele usou. Ele usou esse tempo de 23 anos para somar um período que ele tinha comum. Mas continuou trabalhando em serviço que ele está exposto à integridade física, né? A riscos à integridade física, à saúde. Então, o que nós fazemos? Pedimos a renúncia do tempo por contribuição. Pegamos um laudo novo PPP do empregador para se verificar que ele trabalhou 25 anos completos, né? E entramos com a ação de desaposentação pleiteando a renúncia àquele benefício e a implantação do benefício de aposentadoria especial. Por quê? Porque o benefício de aposentadoria especial não se aplica ao fator previdenciário, que reduz a aposentadoria em 30%, 40%. Então, acaba alcançando o teto. Então, o mito que a desaposentação só serve para aposentadoria proporcional não existe. Nós fazemos em vários casos. É só a questão da gente analisar caso a caso, pedir o desarquivamento do processo administrativo junto ao INSS para analisar o que foi concedido bem direitinho, bem minucioso. Mas dá para fazer em várias situações. Mas dá para fazer em várias situações.